Nessa musiquinha agradeço ao meu Senhor, por essa florzinha agradece o beija-flor, peço saúde e tranquilidade. Olá, crianças! Estamos aqui de volta em mais uma aulinha da Evangelização Infantil Maternal 2. E hoje, com muita alegria, estudaremos sobre a pece no lar de Jesus e no meu lar. E hoje, teremos uma aulinha maravilhosa, onde vamos entender que Jesus, Ele está no nosso lar. No momento que nós sentamos, nos reunimos em família e estudamos o Evangelho. Isso, amiguinhos! Então, agora, vamos nos preparar para começar a nossa maravilhosa aulinha? Fazendo o quê? Fazendo a nossa prece, fechando os olhinhos, se assim desejar. Rogando a Jesus, nosso divino amigo, que abençoe a todos nós nesse momento. Envolva o nosso lar, nossa família, todo o nosso país, com muita luz e muito amor. Obrigada, Jesus amigo. Fique conosco de sempre. Assim seja. E aí, crianças, vamos lá? Vamos conhecer sobre o culto do Evangelho no lar? Você já faz o culto do Evangelho no lar? Ainda não? Então, está na hora de aprender e convida, vai? Traz o papai e a mamãe para assistir essa maravilhosa aulinha para começar a fazer o culto do Evangelho no seu lar? Vamos lá? Hoje, vamos conhecer o lar de Jesus. Como Jesus, seu papai e a sua mamãe conseguiam manter o seu lar tão feliz, tão equilibrado, tão cheio de amor. Jesus ajudava sempre a sua mãezinha nas tarefas da casa para manter, auxiliar a mãezinha, manter a casinha sempre asseada, sempre limpa. Adorava trazer flores para a sua mãezinha, para enfeitar a sua casinha. Mas, Jesus também sabia que, com o papai e com a mamãe, eles poderiam deixar essa casa muito mais harmonizada. Sabe como? Todas as noites, Jesus, com a sua mãezinha Maria e o seu pai José, eles sentavam e estudavam as escrituras. É, eles estudavam os ensinamentos de Deus, porque eles cumpriam aqueles ensinamentos. Eles procuravam todos os dias pôr em prática os ensinamentos do nosso pai. Então, à noite, reunia com a família José, lia os textos sagrados, as escrituras, colocava a jarra com água na mesa, para que depois do estudo eles pudessem tomá-la. E sempre estavam atraindo para o seu lar, as boas companhias, as companhias dos bons espíritos, daqueles que estavam sempre ao lado de Jesus, auxiliando na sua tarefa de amor. Então, querido amiguinho, Jesus mantinha o seu lar equilibrado e cheio de amor, com o culto do Evangelho no lar, todas as noites. Mas hoje, amiguinhos, vamos aprender uma coisa muito importante. Vamos falar sobre a importância da prece no nosso lar. Já vimos como Jesus tinha um lar, como eles se importavam e se preocupavam em manter o seu lar alegre, higienizado, limpo, cheio de amor, de carinho. E o nosso lar? Como estamos limpando a nossa casa? Ah, não só se limpa com água e sabão, não. A gente também higieniza a nossa casa com a péssia. Ah, muito bem! Então, vamos aprender como podemos higienizar. Vamos agora convidar o papai, a mamãe, os irmãozinhos, para fazermos o culto do Evangelho no lar. Escolhemos, então, um dia na semana, queridos amiguinhos. Convide o papai e a mamãe para, nesse dia, fazer a nossa péssia, a nossa reunião no nosso lar. Vamos pegar uma jarrinha com água, pegar os copinhos, colocar na mesa. Todo mundo sentado em volta da mesa, se assim ficar mais confortável. A jarrinha com água será a água para ser fluidificada. Papai do céu, envia os bons espíritos para estarem conosco nesse dia. E vai colocar um remedinho que vai nos dar muita saúde na água, que vai ficar na mesa. E depois da péssia, nós vamos tomá-la. E agora, nós vamos ter também o quê? O Evangelho. Olhe o Evangelho. O Evangelho são os ensinamentos de Jesus para essa noite. Vamos estudar como Jesus. Jesus estudava as escrituras com a sua mãezinha quando era pequeno. Você também, querida criança, vai estudar o Evangelho junto com o papai e com a mamãe. E nesse instante, vão chegar muitos amigos espirituais. E vão ficar tomando conta do lar. Fazer o lar de vocês muito feliz. Sabem por quê? Porque nesse instante, querida criança, quem vai chegar para estar com vocês durante o culto? Olha quem estará com vocês, abençoando seus lares, Trazendo paz, harmonia para a sua casinha. Isso mesmo! O nosso irmão querido, Jesus. Quando Jesus chega ao nosso lar, no momento que estamos realizando o culto, sabe o que acontece? Ele ilumina a nossa casa. Ele limpa os nossos corações. Ele harmoniza o nosso lar com a sua luz e com o seu amor. No terceiro domingo de maio, era com muita alegria que Dona Zilda estava esperando o seu Veloso e sua família para mais um culto do Evangelho no lar. E então ela preparava tudo, deixou os copinhos, o Evangelho, flores, aguinha no charro. E estava ali, satisfeita, aguardando o seu amigo e a filha dele, que logo, logo chegariam. Oh, de casa! Oh, seu Veloso! Tudo bem, meu querido? Tudo bem, minha querida Zilda. Onde está sua filha? Está aqui! Oi, tudo bem, Dona Zilda? Tudo bem, minha querida. Vamos começar o culto? Tem o nosso horário. Eba, vamos sim! E será que eu poderia fazer a prece inicial? Mas é claro! Então, vamos todos fechar nossos olhos e agradecer ao Mestre Jesus que ele esteja conosco. Abençoe a cada um. Abençoe os nossos corações para que eles se iluminem e fiquem cada dia melhores. Que assim seja. Após aquela prece inicial, o Senhor Veloso, então, fez a leitura de um pequenino trecho evangélico que está em João, no capítulo 15, no versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ai, que passagem linda de Jesus. Logo em seguida, Dona Zilda pegou o Evangelho segundo o Espiritismo e leu, no capítulo 13, esse pequeno trechinho tão importante. Sede bons e caridosos, essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito. Amai-vos uns aos outros. Ah, que beleza essa mensagem. Após essa leitura tão importante, o Senhor Veloso ficou muito feliz em poder falar sobre esse assunto maravilhoso, que é fazer o bem ao próximo. Jesus nos pede que façamos o bem uns aos outros. Essa é a chave que nos leva a Deus, que nos torna pessoas boas e melhores. É isso que Jesus espera de nós, onde houver dor, tristeza, que nós possamos ajudar a pagar um pouquinho aquela tristeza e aquela dor com uma mão amiga, com um abraço, com um pão que possa aplacar a fome. É nosso dever sermos irmãos uns dos outros. Essa mensagem é para que nós possamos amar a todos indistintamente. Ah, que mensagem maravilhosa. Todos ficaram muito felizes. E então, para finalizar aquele culto, Dona Zilda fez a prece final. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e Amigo, gratos estamos, Senhor, por esse dia. Pela nossa casa, pelo que temos, o alimento que temos, a roupa que temos, a casa que nos abriga. Agradecemos pela nossa família. Agradecemos, Senhor, pelos seus ensinamentos de luz e de felicidade que estão no nosso coração nesse momento. Após essa leitura, que o Senhor possa nos transformar para que sejamos cada dia um pouquinho melhores. E que assim seja. E assim, ela serviu a água e a fluidificada a todos que ali estavam. Olá, crianças. Olá, família. Na quadrinha de hoje, nós vamos ressaltar o que vocês aprenderam hoje. O lar de Jesus e o meu lar, tá? Então, vamos lá para os instrumentos? Você chama o papai, mamãe ou adulto que estiver cuidando aí de você, para te auxiliar neste momento, tá? Depois que eu falar todos os instrumentos, que vocês tenham em casa, não precisa ser todos, tá? O que você tiver em casa, mas não deixe de fazer. Então, peça a mamãe e papai para dar uma pausinha no vídeo. E vai lá e busca rapidinho o que você tiver em casa, tá? Para a gente fazer a nossa quadrinha utilizando um desses instrumentos, tá certo? Então, vamos lá? Ó, uma tampinha de um recipiente que a mamãe tem em casa. Ela vai lavar e secar bem sequinho para você utilizar. Um copinho de iogurte, tá? Que você tiver em casa, não precisa... O que você tiver em casa, certo? Uma colherzinha menorzinha assim, ó. Um paletinho de picolé que você tem em casa, tá? Duas colheres, como essa, tá? Duas tampinhas de refrigerante, ó. Tá? Como essas aqui, ó. Se tiver uma só, não tem problema. Você vai utilizar do mesmo jeito, bater no chão ou na mesa. Se for duas, peça ao adulto que estiver pertinho de você, colocar um pouquinho de arroz aqui dentro. Fechar com uma fita, bem fechadinho, para ficar igual essa aqui, ó. A gente tem um pãozinho, ó. Certo? Uma garrafinha com um pouquinho de arroz dentro, que a mamãe vai colocar para você. E fechar, bem fechadinho, ó. E eu vou pegar o pãozinho. Então, vamos lá? Vamos começar com a tampinha. Quem move a mão do serviço, pode atrever à tentação. O trabalho de cada dia é a senda de perfeição. Meio e meio. Vamos trocar a colher agora? Quem move a mão do serviço, pode atrever à tentação. O trabalho de cada dia é a senda de perfeição. Meio e meio. Agora vamos tirar a garrafinha. Quem move a mão do serviço, pode atrever à tentação. O trabalho de cada dia é a senda de perfeição. Meio e meio. Vamos agora para a tampinha, ó. Certo? Quem move a mão do serviço, pode atrever à tentação. O trabalho de cada dia é a senda de perfeição. Meio e meio. E com a tampinha, olha, desculpa, com um copinho de ervute e uma colherzinha, vocês vão bater agora, tá? Quem move a mão do serviço, pode atrever à tentação. O trabalho de cada dia é a senda de perfeição. Meio e meio. Gostaram? Então, um beijo para vocês, um forte abraço e até a próxima aula, tá? Fiquem com Deus. Peço saúde e tranquilidade A todas as crianças de qualquer idade E por atender a minha prece O trabalho de cada dia é a senda de perfeição. O trabalho de cada dia é a senda de perfeição.